É, amor, as considerações. Então, gente, é um evento muito, muito lindo, muito lindo mesmo. Blamor, uma estrutura maravilhosa. As pessoas também atendem e recebem a gente muito bem. É muito legal, recebem a gente com muito carinho. Eu acho que o Kiki deixa a desejar um pouquinho. Misericórdia, que é 11 horas. Que que é isso, Renata? Meu Deus. Esse aqui, no caso, é os sapatos. Inclusive, a gente vai utilizar no troféu gerando salvação. Tô bem, Rio. Vai, amor, é 11 da manhã. Vem direto na distribuidora. Misericórdia, olha só. Tão de curta. Oi. Então, é 11 horas da manhã. Estamos aqui em Botuporanga, saindo para São Paulo. Então, vocês vão acompanhar um pouquinho da nossa patina hoje, a correria. A gente acabou de pegar os nossos sapatos da onde, amor? Rafael Freitas, uma grife, gente. Topíssima, topíssima. Eu vou usar os sapatos que a gente vai mostrar para vocês aí também. E agora a gente vai buscar o meu terno, que estava ajustando, né? Porque estava largo. Então, vou fazer um ajustezinho. E também, depois, vamos pegar o vestido da dona Renata. Eu fiz um super mega vestido pela maravilhosa Lídia, gente. que a gente vai deixar tudo aqui na descrição para vocês. Ela é perfeita. Gente, ela me salvou. Deus ausou. Falei para ela você ter as mãos abençoadas demais. Quando vocês verem o vestido, gente, está lindo, meu amor. Isso, está perfeito. Do que de sobrevivência de viagem, né? Um salgadinho, uns lanchinhos, lanchinhos. Lanchinha. E não podia faltar meu cafezinho, né? E aí? Sim, pela fé. Quanto que é? Ó aqui, ó. Essa aqui que você achou dessa aqui. Não, essa aqui, ó. O que você acha dessa aqui? Esquisito, parece uma case de... Elas são duras, elas são cases. Isso. Tá, tem essa aqui, ó. Tu acha alguma bonita disso aqui? Qual que é? Depende do valor. R$99,00, R$200,00. É, tudo isso é fácil. R$200,00, R$200,00. E ela falou que é obrigatório usar isso no negócio de galo. Obrigatório não. Até de casamento, agora, de que todo mundo usa. Eu não sei o que eu faço. Será que não tem outro lugar muito barato aqui? A mulher falou, eu fui alugar até metade do valor. Não compensa. Tô querendo usar a fé pra Renata. Ela quer pegar uma bolsa. Eu falei, vai na fé. Usa a fé. Passar vergonha só se for. Usa a fé. Então vai, usa a fé. Ó, pra alugar, tá R$110,00, o valor do aluguel. Aí ele disse, não, vai ali comprar. Vai na fé. Compra, pra não dar o tempo. Vai. E de em paz. E de em paz, que o senhor te acompanhe. Vai. Vai na fé, vai dar certo. Então... Não, você tá com falta de fé. Misericórdia. Não, você acha que eu vou sem conta aqui pra comprar essas bolsas? Não. Pelo amor de Deus. Olha, graças a Deus. Gente, testemunho, hein? Olha, não precisou nem gastar aqueles vintão. Não consegui ali, mas em segundos fechamos com um outro local. E não vamos gastar nada. Vamos pegar e tchau. Mais ouve. Glória a Deus, glória a Deus. Tchau. 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 Maravilhoso초. Depois de 500 quilômetros de viagem, eu queria deitar nesse sofazinho aqui, mas não dá tempo. Ai, amor, acho que dá pra dar uma dormidinha. Dá pra dar uma... Temos o que? Cinco minutos Bora, vambora Seja bem-vindo Nossa, ele tá aqui Gente, olha que tá triste Seja bem-vindo ao Adagio Barra Funda Separamos esse quarto e esse mimo Com muito carinho para vocês Esperamos que gostem, aproveitem o estadinho E contem conosco Equipe Adagio Barra Funda E aí, amor? Nossa, olha Nossa, olha aqui, parece que a gente tá em casa, né? Tem até uma cozinha aqui Meu Deus Aqui não dá tempo, senão já vai fazer uma janta aqui Olha aqui Top, hein? Olha Show de bola Vamos ver a vista Vamos ver a vista Nossa, amor Tem essa cama Legal Nossa, que legal Gente Olha Nossa, olha que legal Tá uma vista legal daqui, né? É, linda Gente Gente, que legal Olha que legal Tem Fogão Então vou fazer um café, né? Porque Trouxe minha cafeteirinha italiana Trouxe minha cafeteirinha italiana E olha E olha Sapat Que lindo! Rafael! Freitas! Olha! Estamos em zero! Estamos prontos! Lembra? É! Chique na botina! Uhum! Chique na botina! Não, amor, não! Tirar uma fotinha aqui, né? Tirar essa foto assim... Eles vão fazer nó aqui porque não te amo! Nossa, tá um negócio aqui! É, a gente tá filmando aqui! A gente já deve filmar, gente! Sim! Ai, gente, a Mônica aqui, ó! Maravilhosa desse show gospel! A revista mais incrível, mais perfeita do Brasil, gente! Olha quem fala! Essa maravilhosa da Renata, que eu não poderia deixar de vir aqui, né? Ai, meu Deus! Demorou, né? Demorou, demorou! Mas cheguei, tô aqui! Vamos ter que tomar um café, hein? Vamos tomar um café! Não, não, não! Não, não, não! Ai, ok! Queria um café! Fusta! Música Santo, Santo, Tu és É, na verdade são quatro pessoas que precisam Podem que a gente dê um pouquinho, gente, faz bem Deus abençoe, top demais E se fala, Deus abençoe Chegou Marcelinho pra salvar nós aqui Meu Deus, quantos tempos, é muito lindo O cara é gigante O Marcelinho, seu amigão Meu Deus, até que enfim, deu um encontro Vocês não pegaram a posteira ainda Acabou de salta Vamos lá Gente, a segura aqui Siga o mestre Vamos aí que a gente está perdido Para onde ir, mestre? Para onde irei? Aonde ir, mestre? Para onde irei se só você tem as respostas Só tu tens os lugares Só tu tens os lugares Esse espaço é um espaço que vocês podem sentar Mesas vazias vocês podem ocupar Perfeito Esse espaço, fiquem à vontade Vê onde vocês vão ficar Já achei uma nicola que ela está aqui embaixo também Ela está saindo do marido E depois eu vou encontrar com todos vocês Perfeito Gente, eu estou muito feliz Ah, eu estou muito feliz Ela tira uma foto Não, eu falei, gente O Marcelinho é meu irmão Gente, eu acho o Marcelinho Ela está jogando o Marcelinho Ai, que alegria Só estou devendo a ida lá Ele é meu irmão Estou devendo a ida lá Estão vendo aquela piscina boa lá Olha, o que nós convidamos Aliás, antes de comprar Antes de entrar Antes de entrar na casa Gelada Era gelada Esse que é boa Era gelada Vamos lá Vamos lá Porque não me importa O que eu sufrir Ainda tem que ter contado aqui, ó Venha em mim O que é que eu O que é que eu O que é que eu Quinta a hora em tempo O que nós vai mudar Neste lugar Vai balançar Vai sacudir Vai ter poder Na cabeça Os cais Que eu já morar O rei Te abra o gel Jesus 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 E aí meus Considerações aqui Do troféu Girando salvação De estar embora Porque bem cedo Vamos descansar De viagem E? Gente Quando a palavra de Deus Ela fala Que Deus está à procura De verdadeiros adoradores Que adorem o Espírito Em verdade Exatamente isso Você não vai procurar Nada que seja fácil De achar Realmente, gente Está difícil de achar Verdadeiros adoradores Que adorem o Espírito Em verdade Como é nítido Assim A diferença De quem está ali A frente Ministrando Está realmente adorando Está de coração Realmente adorando a Deus É nítido Devolvendo a glória a Deus A unção vem A presença vem E quando Que não é Pelo propósito disso Assim Para uma fama Para um ego próprio Do ser humano É completamente diferente Gente Então Que nós possamos ser Verdadeiros adoradores Que o Pai está buscando E para isso Você não precisa De um palco Nem de um troféu Muito menos de números Muito menos de números Apenas de um coração Adorador Disposto Pode ser na tua casa Tratado no teu quarto Nem de donos para cantar Eu sou um exemplo disso Precisa cantar bem É um estilo de vida De adoração Eu acho que o Piki Deixa a desejar Um pouquinho Assim Sendo Com uma Grande sinceridade Com vocês São corações adoradores De verdade Sabe E quem E quem vive Nessa adoração É como diz aquela música Quem já entrou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E você sente Você tem discernimento De espírito Que é algo que a Bíblia Fala para a gente Buscar discernimento De espírito E é uma verdade A gente sente Quando a pessoa Coloca o pé Ela em cima E ela abre a boca Para adorar o Senhor A presença vem Amor É algo assim Instantâneo É muito diferente Parece que o céu Rasga na hora Que Deus mostra Ali mesmo Eu estou recebendo É um coração adorador Humilde Não está ali Por ego Quando a pessoa Canta com um som É bem diferente De quando A gente é afetado Pela emoção A emoção Do instrumental A emoção Do glamour Da beleza Então quando a pessoa Canta com um som É realmente É o que faz a diferença É realmente O próprio poder de Deus Através dos louvores Da presença de Deus Então é algo diferenciado E é maravilhoso A gente até está falando Para o Tiago Quando a gente está ali Está sentindo aquela presença De Deus ali A gente não vê o tempo passar Porque a gente está sentindo O toque dele Agora quando não está A gente se torna até Cansativo Porque é como Uma música do mundo A gente está ali Não tem aquela vida Não tem aquela presença Do Espírito Santo Então o conselho Que eu dou para você Gente, o Senhor Ele está à procura Dos verdadeiros adoradores Que ele possa achar Em nós Em vocês Verdadeiros adoradores Isso E para adorar Não precisa Você adora a Deus Com a sua vida Sua vida de adorador É os seus atos É o que você faz No seu dia a dia Adorar a Deus É respeitar a palavra de Deus Não é somente Através de louvor De cantar E o que acontece ali É apenas a consequência Da vida de adorador Que a gente leva E para adorar a Deus Ali naquele momento De busca de adoração Você não precisa Nem ter uma voz bonita Eu sou o exemplo disso Mas a gente adora a Deus A adoração que Deus recebe Mesmo é que está Lá no fundo Da nossa voz Exatamente Não sei vocês Mas eu sou daqueles Que ficam Vendo assim As maravilhas de Deus Cara, as coisas Estão pequenas Os detalhes Olha aqui Muitos detalhes Assim que a gente vê Na natureza A perfeição Uma das criações De Deus Os animais Também, né Não sei É muito Muito massa, né E por falar em perfeição Ô, perfeição Olha aqui A criação de vinho Especialmente Estamos aqui Curtidos Na preguiça Né, vida Gostoso, cara Olha o tempinho Olha Tô aqui tomando Uma sombrinha Quem não gosta de sol Toma sombra Sombra é melhor Né, que delícia Nossa, aqui não tô Lindo a piscina Bem tranquilo Nossa, fica top Quando nós montarmos Casa Assim Outra 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 casa Não, quando nós montarmos Aquela casa Assim que é no meio Do mato Sabe Que a gente quer Ah, sim Nossa casa Pro apocalipse A gente quer ter uma piscina Assim, entendeu Pra gente fugir Do apocalipse Com Com conforto Né Com É, ué Cairão viu O meu lado É Ninguém quer ficar Num bunker Portado A gente quer ficar Numa piscina Vamos comer Vamos comer Fazer o teu pratinho Cominho Cominho Vamos pegar o teu pratinho Aí Nossa, que impressionante Que geminas Eu realmente amo Põe aqui pro film maker Filma Tá calma Só dois 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 É Nossa, que legal Tá molhada Vamos lá dentro Vamos lá dentro Estamos aqui Com o nosso prato Que delícia Que delícia Café da manhã Perfeito Estamos amando Né amor Recepção maravilhosa Gente O seu hotel maravilhoso Gente, recomenda Viu Boa pizza Maravilhosa Gente Gente Me delumbre Vou lá pegar Que amor Mas não fala Não quero dizer Não entendi Vamos falar O que aconteceu Agora Olha Deixei a Renata Sozinha Dois minutos Ela foi tentar Falar com as angolanas Como é que você falou E o pessoal Não fala português E ela também Oi, podia Porque vocês estavam Gerando salvação Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não tem dinheiro Não, não Nossa, Renata Que vergonha Comi as pizzas Foi isso que aconteceu Boa falar Gente, eu treino em inglês Sabe Na hora que o pessoal Deu um troco assim Eu não entendi nada Não sei o que aconteceu Deve ter falado Deve ter falado Hi Aí você travou Não, ela falou Como você Aí você falou Que? Explica inglês E eu Não Cici Cici E nada Ai, que medo Meu Deus Nossa, não Pena que perderam a filmagem Porque eu tava pegando Caputinho Não, olha Não consegui filmar Vergonha Leia record Nossa, meu Deus E eu que bucadinho Vocês não entenderam nada Não, não falo inglês Mas meu marido fala Tá lá pegando café É assim que eu consegui entender nada Eu também Acabou Fora até embora de medo Eu acho Por que eu acabo? Fora embora de medo Eu acho que achando Meu Deus Deve ser sequestrador Não, mas é engraçado Eu vou comer O que? Eu esqueci Ai Eu olhei pra ela Eu falei Eu não falo Mas o meu marido fala Tipo, o que? Quem? Tipo, o que? O que? O que? O meu marido? O meu marido, cara Quem fez isso aí? A mulher Gente, você mata aqui Para Para Deixa ela Dois minutos aqui E não para de comer, né? A gente dá esse papão, hein? Come também Vocês perceberam Que ela não para de comer, né? Não, não sei Daqui a pouco Vamos retornar Pegaram o que? 600 quilômetros de estrada Então A minha copilota aqui Ela Chega do sono Acho que você vai tentar Escrever o livro, né? Vou Infelizmente Minha guitarra Que está sendo Restaurada Pelo pessoal lá Da música Color Colocar um dos capotóbermallos Agora Vai ficar show de bola Depois a gente vai passar E linda, né? Vai ficar pronto em breve Acho que semana que vem Então a gente está meio ansioso Eu já queria ter pego Minha guitarra Mas Semana que vem Vai dar certo Semana que vem vai dar certo Deus que quiser Que bom Olha que legal Essa caixinha de decoração Vintage Eu gosto dessas coisas Vintage 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 Eu ia fazer uma enquete Eu ia fazer uma enquete Desligando um pouquinho E é isso pessoal Hoje foi a nossa viagem aqui A São Paulo Um bate e volta E logo já vai ter Uma próxima viagem, né amor? Pra onde a gente vai Segredo, segredo É um lugar muito lindo, gente Vocês vão gostar Espero que vocês tenham gostado E deixa aqui nos comentários Se vocês gostam desse vídeo Acompanhar um pouco A nossa rotina Às vezes A gente está fazendo Algo mais diferente A nossa rotina Geralmente é trabalho Mas Quando a gente vai fazer Um passo recente Acho que foi legal Mostrando pra vocês Se vocês gostam Nesse estilo de vídeo Deixem aqui nos comentários E vão ver quem acerta Qual é o nosso próximo destino Hum, minha vida Tchau Tchau